Música Terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina é o principal destino dos produtos brasileiros. Automóveis, minério de ferro e soja estão entre os principais produtos comercializados entre os dois países. Sozinhos, corresponderam a 15 milhões de dólares em exportação no ano passado. Para esse empresário, diretor da Câmara de Comércio Brasil e Argentina, a relação entre os dois países é fundamental. É uma condição necessária que um esteja bem para que o outro acompanhe. A reunião entre os presidentes Bolsonaro e Macri aqui em Buenos Aires pode ampliar essa parceria comercial. A conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia é um dos temas na pauta do encontro, um acordo esperado há 20 anos. Está num momento interessante porque a Argentina, de alguma maneira, flexibilizou as suas condições dos agronegócios. França estava bem complicada com esse assunto também, de uma flexibilização na sua posição. E para o presidente Bolsonaro seria fantástico, nessa sua ambição de abrir o Brasil ao mundo, que esse acordo saia. Além do encontro com o presidente Maurício Macri, Jair Bolsonaro também vai participar de agenda com a Cúpula do Congresso Argentino, com a Corte Suprema de Justiça e com empresários argentinos. Legenda Adriana Zanotto